Depois de perder no Maracanã para o Internacional por 4 a 0, para o Grêmio em crise na zona do rebaixamento por 1 a 0, empatar com o Cuiabá de forma melancólica sem gols, o time do Flamengo treinado por Renato Gaúcho Portaluppi foi derrotado no sábado de forma melancólica pelo Fluminense pelo placar de 3 a 1, uma das piores atuações do caro elenco rubro-negro em muito tempo. É verdade, muitos desfalques, é fato, o técnico não fez assim, digamos, grandes opções poupando jogadores, ele trabalhou com aquilo que tinha, tudo isso está no contexto e tudo isso deve ser reconhecido, mas depois do jogo Renato mostrou mais uma vez que parece viver num universo paralelo na chamada Portaluppilândia, como a gente costuma dizer, porque aquilo que ele fala não tem muita relação, ou relação alguma com o que acontece em campo, era assim no Grêmio e no Flamengo está se repetindo. Esse vídeo, que tem o apoio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição, traz momentos importantes dessa inusitada, para dizer o mínimo, coletivo do técnico Renato Gaúcho Portaluppi. E nós vamos comentar cada um desses trechos. Eu gostaria que você prestasse atenção e depois refletisse a respeito e claro, fizesse também o download do aplicativo OneFootball nesse link que está na descrição do vídeo, porque aí você tem, por exemplo, a possibilidade de acompanhar partidas em tempo real com estatísticas, acessar vídeos, notícias, informações diversas, um farto conteúdo e você pode também ver o campeonato alemão, a Bundesliga, com Dudu Monsanto narrando, Gerd Wenzel comentando, com imagem de graça ao vivo e vários outros campeonatos que estão chegando também no OneFootball, campeonatos, digamos aí, mais alternativos do futebol europeu, tudo isso de graça. Você não paga rigorosamente nada para acompanhar todo esse conteúdo com o OneFootball, que é o parceiro aqui do youtube.com barra Mauro César. Então, vamos a trechos da entrevista coletiva de Renato Gaúcho, um por um, trechos importantes e vamos falando, vamos comentando cada um deles à medida que vamos apresentando esses trechos da entrevista coletiva. Vamos nessa. O futebol do Flamengo te deixa satisfeito? Bastante. Bastante satisfeito pelo que, pelos problemas que a gente vem tendo. Com desfalques de jogadores na seleção, com jogadores no departamento médico e mesmo assim o Flamengo em três competições, ele está na final da Libertadores. Quarta-feira a gente tem mais 90 minutos, que a gente tem chance de colocar o clube em mais uma final. Sabemos que o jogo vai ser difícil também quarta-feira, mas é uma chance que nós temos. E estamos brigando pelo brasileiro. O brasileiro fica, digamos assim, cada vez mais difícil, mas qual é o clube que disputa três competições e ganha as três competições? Pois é, Renato. Qual o time que disputa e ganha as três competições? Está aí na tela. O Bayern de Munique que você acompanha no World Football. E de graça, como eu já falei, os jogos do campeão alemão, do campeão da Liga dos Campeões na temporada 2019-2020, quando ganhou também a Pokal, a Copa da Alemanha e a Bundesliga, o campeonato alemão da primeira divisão. Aliás, além de conseguir esse feito na temporada do 19-20, temporada retrasada, o Bayern de Munique também ganhou a tríplice-coroa em 2013, quando faturou essas três competições. E, aliás, na hora anterior de 2012, também foi a final da Liga dos Campeões. Perdeu a final naquela oportunidade de 2012, mas ganhou em 2013. Ou seja, é um frequentador de momentos decisivos da maior competição internacional do continente europeu. E mais, o Bayern de Munique ganha o campeonato alemão de braçada, em geral. Larga a margem de pontos. Lembrando um pouco aquilo que o Flamengo fez. O Flamengo fez com o Jorge Jesus em 2019, quando ele ganhou os dois títulos, dois dos três títulos que disputou. Só não ganhou a Copa do Brasil, eliminado nos pênaltis pelo Atlético Paranaense, que foi justamente o seu primeiro adversário. A estreia do Jesus foi contra o Atlético, fora de casa, na Copa do Brasil. Ou seja, o Limão tinha chegado. Tivesse chegado um pouco antes, talvez o Flamengo tivesse conseguido ganhar os três títulos. É claro que não há a obrigação de conquistar os três. Isso não. Mas a ambição tem que existir. Sabe por quê, Renato? Porque o Flamengo tem aquele elenco que você falava lá atrás dos 200 milhões. E quando você treina um elenco de 200 milhões, você tem que entregar mais. Você tem que ter a ambição de ganhar todos os títulos possíveis. Não pode ser diferente. Ou seja, esse pensamento é incompatível com o atual estágio do clube de regatas do Flamengo no seu futebol. Muita gente fala quando eu tiro um ou outro jogador, fala que eu estou poupando. Eu volto a repetir, eu não poupei nenhum jogador até hoje. A única vez que eu poupei foi contra a BC pela Copa do Brasil. Depois nós temos ganho aqui no Maracanã de 6x0. Hoje, para os cornetinhos ali fora, que gostam de tumultuar aqui dentro, hoje a gente está pagando pelo Bruno Henrique. Porque nós colocamos o Bruno Henrique quando ele deveria ter sido poupado. Ele vinha se queixando muito do adutor dele. E nós colocamos ele para jogar. Justamente para mostrar que nós não estávamos poupando. Essa declaração é espantosa. Quer dizer que o Renato poupou jogadores para mostrar que não estava poupando? Gente, primeiro, a discussão sobre poupar jogadores é lá de trás. Não é a discussão desse fim de semana da derrota no Fla-Flu. Por quê? Porque, de fato, todo mundo sabe que a Rascaeta está machucada. O Gabigol torceu. Lá o tornozelo se machucou no jogo passado contra o Cuiabá. O Pedro, voltando de lesão, jogou, mas sentiu novamente. O Felipe Luiz estava suspenso. Todo mundo sabe disso. O Davi Luiz está machucado. Então o Renato não poupou jogadores realmente. Ele tinha esse elenco para jogar. Mas se o Bruno Henrique lá atrás se machucou e foi escalado, isso é muito grave, escalado para provar que não estava poupando, peraí, é contraditório, é absurdo, né? Se permitiram que ele fosse para a campo para se machucar. Então não deveria ter jogado lá atrás? Tinha que ter preservado o Bruno Henrique. É importante dizer o seguinte, o problema não é poupar jogadores. O problema do Renato no Grêmio, isso ele não está fazendo no Flamengo. Eu tenho sempre dito isso e isso tem que ser muito correto com relação a esse tipo de análise. No Grêmio ele poupava todos os titulares. Em qualquer jogo de mata-mata, em qualquer semana de jogo de mata-mata, ele poupava todos os titulares no Campeonato Brasileiro para priorizar o jogo eliminatório. Ele não está fazendo isso no Flamengo. Fez só de fato contra o ABC depois de construir uma ampla vantagem no Rio de Janeiro. Aí ele levou um time todo reserva, nem ele viajou lá para Natal. E até concordei com essa conduta porque ele ganhou uma semana para treinar. Embora não tenha adiantado. Tomou de quatro do Inter no final de semana. Mas teoricamente ali, em tese, na teoria, era o que tinha que ser feito. O problema não é agora poupar jogador. O problema é outro, é o padrão de jogo, a qualidade do jogo, as atuações fracas. É um time mal treinado. E no caso específico do Bruno Henrique, ora, bolas, era só ele falar, gente, eu não estou escalando o Bruno Henrique porque ele está machucado. Se o clube se comunica, se o clube informa a imprensa, e não é a imprensa que tem que ser informada, é o torcedor que tem que ser informado. O jornalista só é o intermediário aí, o interlocutor que leva a informação para o torcedor. É só você passar a informação correta, não tem problema nenhum, não tem trauma nenhum nisso. Então, por que esse tipo de situação acontece? Porque a informação não é passada, e aí você não sabe se o jogador está sendo poupado, ou se o jogador está sendo escalado numa situação que não deveria, ou se ele está inteiro, ou está machucado, ninguém sabe nada. Então, cabe ao clube informar, cabe ao clube revelar e explicar. Eu não escalei o técnico, no caso, esse jogador, porque está machucado, porque esse jogador está sem condição, ou coisa parecida. Agora, essa é incrível, quer dizer que colocar o jogador em campo para mostrar que não estavam poupando, realmente contraditório e completamente sem sentido, e perigoso, porque o jogador está machucado nesse momento. Com a cabeça calma, muita calma nessa hora, porque a gente, de repente, está se distanciando de um título, que é do brasileiro, mas o Flamengo está numa final de uma Libertadores, gente. É incrível que ele admita, com tamanha naturalidade, que ele está se distanciando do título brasileiro. O Flamengo teria, ou tem ainda, ainda tem, não está fora da briga, embora a cada rodada vá diminuindo a sua possibilidade com esses resultados recentes. Mas o Flamengo poderia ganhar o seu terceiro título seguido, um feito tremendo, que só o São Paulo Futebol Clube alcançou na história do Campeonato Brasileiro, em pontos corridos, que é muito difícil. E o fato de estar na final da Libertadores não serve como atenuante. Aliás, eu já falei sobre isso ano passado, temporada passada, o Palmeiras pegou um caminho bem facilitado na Libertadores passada, exceto pelo confronto com o River Plate. E o Flamengo teve, sim, uma primeira fase de grupos mais difícil, e depois um caminho muito facilitado com adversários mais acessíveis, digamos assim, nessa Libertadores. O Flamengo não teve duelos dificílimos. Defensa e Justiça, Olímpia, o próprio Barcelona de Guaquim, uma boa equipe, mas tecnicamente inferior, investimento muito menor. Ou seja, o Flamengo teve um caminho muito mais tranquilo que o normal para chegar nessa decisão de Copa Libertadores da América. E o estar na final, pelo cenário que se desenhou, não vou dizer que é obrigação, mas era algo mais ou menos esperado. Quando foi feito aquele cruzamento lá atrás, já se sabia que o caminho do Flamengo não era difícil, a gente já imaginava que o Flamengo deveria chegar até a decisão. Então, o fato de estar na final da Libertadores significa o quê? Cumpriram bem a sua missão nesse torneio. Mas isso não atenua as falhas cometidas nos pontos corridos do Brasileirão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São duas competições diferentes. E o que se está cobrando não é o resultado, pura e simplesmente. O que se está cobrando, questionando, é futebol, que o Flamengo não está apresentando. Então, ficar repetindo como um mantra, está na final da Libertadores e pode chegar à final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores e poderá chegar à final da Copa do Brasil, e isso não vai fazer com que os fiascos cometidos no Campeonato Brasileiro em pontos corridos deixem de existir. Especialmente porque era, ou ainda é, pelo menos em tese, uma possibilidade raríssima de ganhar três vezes seguidas o Brasileirão. Eu vejo os outros clubes disputando apenas uma competição, mal, com muitos problemas no Departamento Médico também, mas ninguém fala quais desses clubes aí. Mas é Flamengo, né? Flamengo dá notícia. Flamengo dá ibope. Essa história de que não se fala de outros clubes, o Renato deve ver realmente na Portal do Ipilândia, porque, peraí, gente, o Palmeiras, quando joga mal, é muito criticado. O Atlético, quando perdeu agora para o Atlético Goianiense, também foi criticado, quando foi eliminado da Libertadores. Então não tem muito sentido essa argumentação. E é claro que o Flamengo dá ibope, né, Renato? É evidente. Por isso que o Flamengo é tão desejado, técnicos como você sempre querem trabalhar no Flamengo, muita torcida, muita mídia, salário bom, ótimas condições de trabalho, CT, elenco ótimo. Claro que dá ibope. Então cabe a você, como técnico, estar à altura desse ibope, fazendo com que as coisas caminhem bem para você ser elogiado, como já foi elogiado nos momentos que mereceu nessa sua curta passagem pelo clube como treinador até agora. Em vários momentos foi elogiado, por mim, inclusive. Quando merece, a gente elogia. Quando merece críticas, é criticado. Agora, essa conversinha de que, ah, com o Flamengo é diferente, os outros ninguém fala nada, quem não fala nada, agora fala-se mais de Flamengo, de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, de Vasco, de clubes que têm muita torcida. É normal que seja assim. E a cobrança sempre vai ser essa. É impressionante que um profissional que foi jogador de clubes tão grandes, de camisas importantes, inclusive do próprio Flamengo, até hoje não tenha entendido como esse tipo de coisa funciona. E venha apelar para essas muletas que realmente não convencem. Não querem saber do nosso problema. As pessoas só querem ganhar, ganhar, ganhar. As pessoas não têm que querer saber do problema. O problema é do técnico. Cabe ao técnico resolver os problemas. Simples assim. Agora, sobre as pessoas só querem ganhar, ganhar, ganhar. Para que você monta um elenco de 200 milhões, Renato? Para perder, perder, perder? Ou para ganhar, perder, perder e ganhar? Não. Você tem o objetivo de ganhar. Aliás, só para traçar um paralelo. Renato foi jogador do Flamengo. O Flamengo tem no seu hino um trecho que fala em vencer, vencer, vencer. Jorge Jesus, na sua primeira entrevista coletiva aqui no Brasil, quando chegou para treinar o Flamengo em 2019, veja o que disse o português e faça um rápido paralelo entre as palavras do Renato na coletiva depois do Flamengo, que você acabou de ouvir de novo, e o que disse em 2019 o técnico Jorge Jesus. E aí você percebe a diferença de mentalidade de quem está à frente do elenco. Não pode falar de outra maneira no estudo. E ganhar, ganhar, ganhar. E ganhar, ganhar, ganhar. E ganhar, ganhar. E ganhar, ganhar. Não, quanto você já tem o problema, nós temos já o problema do entrosamento. Se você quer mudar a parte tática ainda com jogadores totalmente diferentes, aí você vai ter dois problemas. A falta de entrosamento e, de repente, os jogadores não sabem exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Nós temos o nosso padrão de jogo. É da maneira que a gente gosta de jogar. É da maneira que os jogadores gostam de jogar. A gente treina todo mundo nesse sentido aí. Para que no momento que entra em campo, ele saiba exatamente o que deve ser feito. Só que, infelizmente, o jogador nem todos os jogos está no seu dia. Agora, ele sabe exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Então, não adianta você ficar, no momento que você não consegue os resultados que te interessam, mudar toda hora. Você até pode mudar uma parte tática ou não está dando certo no momento que você tem aquela equipe que vem jogando mais seguido. Agora, com tantos jogadores diferentes, fica muito difícil. Aí ele fala que não consegue mudar a parte tática, mas que tem um padrão de jogo, que com muitos jogadores fica muito difícil. Claro que fica difícil, Renato. Claro que fica difícil. Mas isso não significa que o time tenha que ser o arremedo que foi nesse jogo contra o Fluminense. Eu faço uma atuação tão pobre como aquela do jogo do Cuiabá, quando o time não conseguia criar situações de perigo e não furou o bloqueio defensivo da equipe do Cuiabá, que obviamente jogaria daquele jeito. Como você, Renato, levou o Grêmio a avançar na Copa do Brasil da temporada passada, eliminando o São Paulo, jogando assim, fechadinho por uma bola. Venceu por 1x0 em Porto Alegre, empatou sem gols no Murubi e se classificou. E o São Paulo naquele momento era o líder do Brasileirão, tinha sete pontos de vantagem sobre o Internacional, que era o segundo colocado, estava voando e vinha com tudo, que o Fernando Diniz, lembra? Pois é, e o Grêmio surpreendeu, eliminou usando armas parecidas com aquelas que o Jorginho utilizou no jogo entre Flamengo e Cuiabá no domingo anterior no Maracanã. Ou seja, é legítimo jogar dessa maneira, você com o elenco melhor é que tem a obrigação de furar o bloqueio defensivo, de fazer com que a sua equipe funcione. Você é o técnico. Difícil é, mas por isso os técnicos são bem pagos e são tão valorizados treinando grandes clubes do futebol brasileiro. É claro que é difícil. Ninguém disse que é fácil. Agora, você imagina, gente, imaginem se cada profissional em qualquer área de atividade chegasse para o seu chefe, no caso o Renato está chegando para o chefe dele falando isso, que é muito difícil. Qual o chefe dele? A torcida, né? Ele está falando para a torcida do Flamengo. Você chega para o seu chefe e fala assim, olha, eu não consigo fazer porque é difícil. Tem encabimento? Coloque-se nesse lugar, no seu trabalho, na sua atividade profissional. Você tem uma tarefa, uma tarefa complicada, aí você fala, é muito difícil o chefe. O chefe faz o quê? Bem, então eu vou contratar alguém que saiba fazer, executar tarefas difíceis, né? Ora, bolas. Isso não é desculpa. Isso é até poeril. E outra coisa, nesse jogo especificamente, o que nós vimos? O Flamengo desorganizado, mal escalado, a insistência com o Vitor Gabriel. Ele chega a dizer na coletiva que colocou o Vitor Gabriel porque é o jogador da posição, mas tecnicamente ele não apresenta nível para jogar nesse Flamengo com a cobrança atual. É um jogador que não conseguiu ficar no Braga B, lá em Portugal. Foi devolvido ao Flamengo. E o coitado dele não consegue pegar na bola. É um jogador tecnicamente limitado. Nada contra o rapaz, mas não dá para ter Gabigol, Pedro e entrar o Vitor Gabriel. Quando ainda era o Rodrigo Muniz, que não está mais no elenco, e não está também porque foi muito bem vendido, a negociação foi ótima para o clube, você busca soluções. Aliás, pessoas próximas ao Renato dizem que ele vê tudo quanto é jogo de futebol. Então eu imagino que ele já tenha visto algumas partidas do Manchester City. O City joga sem centroavante, então ele poderia tentar o Kennedy de falso 9, o Vitinho jogando mais centralizado ali, tentando ser o cara para o arremate de média distância, sem a referência na área adversária. Existem maneiras e maneiras de se jogar futebol, inclusive sem o típico centroavante. Ah, mas não tem tempo de treinar. Sim, não é o mundo ideal, meu amigo. É difícil mesmo, mas você tem que buscar soluções, como todos os técnicos têm que buscar. Essa é a realidade. jogou quarta-feira contra o Atlético no Paraná, quinta-feira recuperação, sexta-feira um dia para treinar. Nesse dia, buscar uma solução. Então que começasse com o Vitor Gabriel, tivesse um plano B para o segundo tempo. E além disso, o fato de ter escalado, ter perdido jogadores no seu ataque, no seu comando de ataque, também não tinha o Bruno Henrique, que seria uma opção para jogar como centroavante, isso não justifica os erros defensivos cometidos. pelo René do gol que abriu o placar, pelo Gustavo Henrique no terceiro gol, por exemplo. Uma bagunça a defesa do Flamengo. O Flamengo tomou gols em bolas aéreas, esse contra o Sub-Nense, dois do Atlético Paranaense, um do América Mineiro, um do Juventude e um do Grêmio. Isso só em jogos recentes. Ou seja, continua com o sério problema defensivo. E esses problemas cabem ao técnico resolver. O tempo para treinar é curto para todo mundo. Para todo mundo. E cabe a ele encontrar soluções. Difícil é. Mas ele tem que buscar soluções. Não cola essa de ficar dando só desculpas, desculpas, desculpas. Então, quando foi convidado para treinar o Flamengo, deveria ter dito, olha, eu não quero. Por quê? Porque o Flamengo está em três competições. E é muito difícil para mim treinar um time em três competições. Então, eu prefiro não aceitar o convite. Seria muito mais adequado do que aceitar. E aí não consegue atender a demanda, não consegue corresponder as expectativas. E aí fica com esse festival de desculpas. Uma coisa para lá de constrangedora. Mas o torcedor, que é torcedor mesmo, ele tem que entender que nós estamos em três competições. E a cada três dias nós temos uma decisão. E nós não vamos ganhar todas as partidas. Nós não vamos ganhar todas as competições. Essa frase é demais, né? Nós não vamos ganhar todas as competições. Já mostramos aqui que o Bayern de Munique, que você vê no futebol, inclusive, de graça, né? Faça o download. Está aqui o link embaixo na descrição do vídeo. O técnico diz que não vai ganhar todas as competições. Quer dizer, ele já joga atuado antecipadamente. É impressionante como a diretoria do Flamengo tolera isso. O presidente Rodolfo Landinho, o vice-presidente Marcos Braz, o vice de relações externas, o BAP. Por que essas pessoas estão aceitando que um profissional contratado do clube, funcionário do clube, diga esse tipo de coisa? Não, não vamos ganhar todas as competições. Uma coisa é você admitir que é possível, é difícil ganhar todas e que é possível que não ganhe todas. Mas você está no meio da temporada, vivo, como ele gosta de falar sempre, nas três competições. Você já fala que não vai ganhar. Ele poderia até dizer, olha, é muito difícil. Não podem cobrar que a gente vença tudo. Pode ser que a gente ganhe uma, não ganhe outra. Ok, agora já afirmar que não vão ganhar todas? Imagine Renato treinando o Bayern de Munique da Tríplice-Coroa. Ou imagine se o time alemão tivesse essa mentalidade pequena, derrotada, antecipadamente derrotada. Porque essa é uma mentalidade pequena, de conformismo, que não combina com o que ele dizia lá atrás, coisas como essa que você vai ver agora. Lembre, Renato no Grêmio, olha o que ele prometia e que agora no Flamengo ele não está cumprindo. É o que eu vejo, Gutiérrez. No geral, a imprensa toda, no Brasil todo, cobrando sempre grandes apresentações. O Grêmio mudou muito. O Grêmio mudou muitos jogadores. Muitos jogadores saíram. Muitos jogadores chegaram. Jogadores com problema de Covid. Jogadores com problema do departamento médico. E mesmo assim, o Grêmio em três competições está muito bem. Então, muita gente cobra o futebol bonito e às vezes esquece do resultado. Futebol bonito, eu vou falar uma coisa para vocês. Futebol bonito hoje, hoje no Brasil, vocês têm que cobrar de duas equipes. O Flamengo e o Atlético Mineiro. São as duas equipes que têm obrigação, têm obrigação, têm obrigação de apresentarem o futebol bonito. Pelo que gastaram. Pelo que gastaram. Se, um dia, a diretoria do Grêmio, o presidente do Grêmio, fala assim, olha Renato, você tem 200 milhões para contratar, aí pode me cobrar futebol bonito. Aí pode me cobrar futebol bonito. Para futebol bonito. Para futebol bonito. Para futebol bonito. Pode me cobrar. Enquanto isso não acontecer, vai ter partidas altos e baixos. O mais importante hoje em dia é o resultado. Eu queria, quero que a minha equipe jogue bem, mas nem sempre é possível, justamente por todos esses problemas. Então, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. No momento que um clube se dispõe a gastar 200 milhões, que eu não tenho nada a ver contra os outros clubes, aí vocês têm que cobrar deles títulos e futebol bonito. O Grêmio está em três competições. Daqui a pouco a gente vai tropeçar, a gente torce que não. Mas faz parte. Então, fica bem claro o meu recado. Querem cobrar futebol bonito, Flamengo e Atlético Mineiro. Quando cobrarem aqui do Grêmio, 200 milhões a conta e eu faço as contratações, aí vocês podem cobrar futebol bonito. Pois é. Aí você viu o que o Renato falou. Muitas vezes ele falou isso quando estava no Grêmio. Tinha cobrado o Flamengo e o Atlético. Agora ele está no Flamengo. Quando é cobrado, ele fala que é difícil, que não dá, que já não vai ganhar as competições e tudo mais. Repare nessa outra declaração como ele trata o Campeonato Brasileiro. preste atenção. O que o torcedor do Flamengo tem que colocar na cabeça é o Flamengo com todos esses problemas está numa final de Libertadores. Quarta-feira a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor aqui diante do Atlético Paranense para a gente poder carimbar mais uma final para o clube. E o brasileiro a gente vê o que acontece. E o brasileiro a gente vê o que acontece. E o brasileiro a gente vê o que acontece. E o brasileiro a gente vê o que acontece. Vê o que acontece. Acontece. Pois é. O brasileiro a gente vai ver o que acontece. Como se fosse uma questão menor. Repito. É incrível que a diretoria do clube aceite que o profissional contratado e o empregado do clube tenha essa postura. Fale dessa forma. Esse não é o pensamento compatível com o Flamengo no seu estágio. O clube que quer faturar um bilhão nesse ano. O clube que se reorganizou. Aqui é muito elogiado por isso. Por passar por tudo isso. E essa diretoria participou da reestruturação. Foram eles que começaram lá atrás. Aí depois houve uma cisão. Aí o Bandeiro de Melo que seguiu na presidência. Cometeu alguns equívocos mas também teve acertos especialmente por ter mantido ali a austeridade. O clube foi se reorganizando. Isso tudo é para brigar por todas as competições. O elenco do Flamengo hoje reforçadíssimo. O Renato tem jogadores que o Domi não tinha à sua disposição. Que o Senna não tinha à sua disposição. Três jogadores de Premier League chegaram para ele agora. É verdade que um está machucado que é o Davi Luiz mas ontem ele teve dois deles à disposição. Imagina o tipo do Flamengo para jogar contra o Fluminense como jogava até pouco tempo sem os três. Não teria o Davi Luiz machucado não teria nem o André e tampouco o Kennedy. Pior ainda o cenário. Esse era o cenário do Flamengo na Copa América por exemplo todo desfalcado. E agora você tem mais um farto material humano ali à sua disposição. E aí o brasileiro vai ver o que acontece. Realmente não dá. E para encerrar esse vídeo está aí o Renato. Trechos em que o Renato na coletiva depois de Fluminense 3 Flamengo 1 fala o seguinte Afinal de contas Renato você vai ficar se agarrando ao fato de estar em três competições a ponto de repetir isso tantas vezes numa coletiva ou no brasileiro a gente vê o que acontece. Não estou entendendo. É muita contradição e é muita falta de argumento é muita falta de conteúdo nessa coletiva como falta conteúdo ao time de futebol dentro de campo. Mas não falta conteúdo ao OneFootball que patrocinou esse vídeo e o link para o download está aqui na descrição. Faça o download e aproveite para ver o Bayern de Munique o time que ganha tudo ganha a tríplice coroa ganha o torneio continental ganha o campeonato nacional e ganha a Copa do país. Algo que parece o técnico Flamengo desconhece ou pelo menos talvez no seu íntimo ele tenha a noção de que para ele isso é um pouco demais. Saudações. e aí Vamos lá. Vamos lá.